Na semana de semana, a informação está na espalha e no público. O trabalhador tem sido no serviço e na Coreia, lá com o Tambamout e na Tassi. A Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego, é uma pessoa que tem motivos para o Timorão, lá com a Mout e na Tassi. O secretário do Estado, Alarico do Rosário Hateten, se for pegar o contato do Timor-Leste e na Coreia, na Embaixada de Coreia. Quando o trabalhador Timor-Leste e na Belakon, o diplomata Sirene, já revelou uma informação clara. Quando o Timor-Leste e na Belakon. Informação da Nema Camirona de It. Mas bem, na Cronologia, o Loloz, né? Tô agora me sentado simu. Minha família, mãe, tô aí, né? Gau, lo que te explicar, gau, colia, comunica, o Adido. Lo que te explicar, Adido, mo se explica, família, tô, hamoto. Adido, Rússu, tuir, família, dia, gata, família, tem ser decidido, é meida, a comunicação com Adido. Defensor de Direitos Humanos, Novellino dos Santos, Sente Triste, Tamba Governo de Rússia Sefope. Estou em Lourdes daquilha a informação ruma, quando é bom motivo, o Rússia Trabalhador não é lá com a Coreia. A Câmara daquilha, eu não sou a Câmara daquilha, mas não é só a Câmara daquilha. E a Câmara daquilha, não é só Portugal e a América. Quando os cidadãos enfrentam problemas, sempre falam que não havia uma foto de cidadãos. Por exemplo, quando a Covid, não era referência à Covid, Portugal não havia uma foto de cidadãos. Agora, operações bilaterais, em termos de duas nações, em Timor-Leste e a Coreia, Coreia não significa Comensadores Humanos. Comensadores Internacionais, agora. Considerando que eles não são animais, eles buscam para eles, não é isso, não é? Tem que ir ao tempo limitado. Mas não é que a Câmara daquilha concorda ao tempo limitado, mesmo que a lei colhe a essa. Mas, nós temos que ir ao Estado do Timor-Leste para concorrer a uma lei, a lei que busca para o aluno todo. Porque, isso, considerando que eles não são animais, eles não são animais, eles não são animais. Eles não são animais, não é problema. Tem que ir ao lado da Coreia, com a área de João Carlos, do município de Bobonaro, do posto administrativo de Cailaco, com o serviço da Coreia e da Tinancotuc, com o serviço da área de pesca. João Carlos, Lácon e Aloron Ronulores, Fulham Marçuné. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Jemen.